E o Windows 11, mais uma vez, está dando o que falar. Esse sistema operativo que veio ano passado, cheio de novos recursos e com uma interface muito top, e agora, no finalzinho de fevereiro, saiu uma grande atualização para ele. Sim, a Moment 2, trazendo novidades e deixando o sistema que já era bom ainda melhor. Eu testei e vou falar tudinho agora para você. E garanto que você vai se surpreender com as novidades que a Microsoft está trazendo para a gente. Vamos lá, simbora para o vídeo! Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Barpe, aqui do canal AssistecTube, e hoje o assunto é o Windows 11. Sim, o sistema que veio ano passado, cheio de recursos e novidades, mas também com muitas restrições, principalmente de hardware. Microsoft colocou diversas limitações de hardware e imposições. Se a máquina não tivesse alguns recursos que eles exigem, você não pode instalar o Windows 11. Isso já é um velho conhecido da gente, da nossa concorrente. Sim, a nossa querida, o Apple. A cada duas ou três versões do sistema operativo, a Apple limita máquinas antigas para não usar. Ou seja, ela faz um bloqueio de hardware para você não poder usufruir das novidades que cada sistema operativo traz. Mas, lembra vocês que sempre tem um jeitinho. Gente, a gente está no Brasil, ou seja, no mundo, sempre tem um jeitinho para tudo. Inclusive, vou deixar aqui no comentário fixado um link de um vídeo que ensina você a instalar o sistema operativo Windows 11 sem ter os requisitos que a Microsoft exige. Sim, e também tem um vídeo aqui do canal que eu vou deixar também no link para você instalar o sistema operativo da Apple em máquinas não suportadas. O tutorial está bem legal, acho que vocês vão gostar. E voltando ao assunto, realmente a Apple bloqueia as máquinas mais velhas para não terem o sistema operativo. E parece que também a nossa querida Microsoft vai adotar isso nas versões futuras do nosso querido Windows. Mas, enfim, esse sistema operativo que chegou ano passado cheio de novidades e de cara nova, não, nem tanto. Aí eu sei que você vai falar Mas, Marcia, ela copiou muito, ela está com muita cara do sistema operativo da Apple. Sim, meu caro amigo. É verdade, a Microsoft fez uma somatória de todo o visual, de todo o designer dos computadores, dos sistemas operativos da Apple. E realmente ficou muito parecido. Mas vou dizer para vocês, ficou bem legal, tá? Sim, ele veio com estilo inovador comparado com as nossas outras versões do Windows. E diga-se de passagem que ele ficou muito mais estável. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, não se preocuparem. Eu estou testando ele há mais de um ano e posso garantir para você que você não vai ter aquela determinada surpresa que a gente teve nas versões antigas do Windows. Quando saiu o Windows Vista, quando saiu o Windows 8.1, que todo mundo atualizava e todo mundo queria voltar atrás. Não. Realmente, essa versão do sistema operativo, ela está muito mais estável, muito mais intuitiva. E, galera, o designer e os recursos que ela está trazendo são realmente inovadores. Eu acredito que agora, que a Microsoft literalmente acertou no lançamento de um novo sistema operacional. Agora, no finzinho de fevereiro, ele teve uma atualização. Sim, essa atualização veio cheia de recursos. Ela se chama Moment 2. Ela chegou e trouxe um monte de novidades. E agora, eu vou te mostrar e vou te explicar tudinho. Porque eu estou desde a semana passada testando e quero te mostrar quais delas eu achei mais interessante e quais delas podem fazer, sim, diferença no seu dia a dia. Mas antes de ir ali e explicar isso tudo, eu quero saber de você. Você já está usando o Windows 11? Está gostando de alguma coisa? Ou não está gostando de alguma coisa do Windows 11? Vai ali, deixa nos comentários. Eu quero saber muito a tua opinião sobre o Windows 11. E agora, vamos direto para a tela do nosso computador. Simbora! E aqui na tela do nosso computador, a gente vê já, galera, que eles mudaram muitas coisas. Primeiramente, essa barra de pesquisa aqui é nova. Dá para a gente alterar ela, caso queira. Né? Olha só. Inclusive, eles já adicionaram o novo Bing. E se a gente olhar aqui, os cantos agora eram tudo quadradinho. Aqui está tudo arredondado, parecendo uma pirulazinha. Está vendo? Redondinho, redondinho. Ela vai melhorar muito o desempenho de muita coisa dentro do sistema operativo para nós. Só que eu não vou me deter muito, gente, a detalhes que eu não achei interessante. Por quê? Para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou direto ao ponto das principais coisas que eu consegui testar e as que eu não consegui, mas eu achei muito legal estar trazendo aqui para vocês, tá? E vou já te falar uma coisa de coração. Não é tudo que funcionou. E eu vou mostrar aqui agora. Vambora? Então tá. Aqui na tela, diretamente, a gente vê aqui que ele teve uma nova interação com o Bing. Olha só. Quando a gente é conectado com... Que a gente abre a barra de pesquisa, ele já vai fazer a pesquisa com a base de inteligente artificial que é conectada com o chat GPT. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Eu já sou conectado, eu já tenho autorização para usar o chat GPT. Já faz uma semana eu me inscrevi para trazer aqui no canal. Inclusive, aqui no canal, eu vou deixar um vídeo para vocês. O terceiro link na descrição sobre o chat GPT. O que você pode usar ele. Tá vendo? Olha só. Ele já está conectado diretamente com a minha conta Microsoft e ele vem direto aqui. Ou seja, eles já estão trazendo o sistema operacional, a parte da inteligente artificial, dentro do nosso sistema operacional, gente. E isso é legal. Cada vez mais o sistema operativo vai ficando inteligente. Então, será que a gente está entrando na era do sistema operativo com inteligência artificial? Vai ali, deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos diretamente ao ponto das ferramentas que eu mais testei, além de a sensibilidade, essas coisas que a Microsoft trouxe. Os pontos que eu achei mais interessante para estar trazendo aqui para vocês são esses. Vamos lá. Primeiramente, um aplicativo que mudou e mudou muito foi o Notas. Olha só. Gente, quem lembra do bloco de notas, né? Quem lembra do bloco de notas, velho? Olha só. Olha que legal agora que o bloco de notas está. Está vendo? Ele ganhou uma nova função aqui que é as abas dentro do bloco de notas. Olha só que legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou lá, eu vou criando vários documentos dentro do bloco de notas. E, gente, isso eu achei espetacular. Eu venho aqui e boto um texto, né? Venho aqui e boto outro. É, texto, texto, texto. E, galera, essa ideia eu achei fascinante. Mas, olha, vocês não têm ideia. Escrevi qualquer coisa dentro só para vocês verem. Quando eu vi isso, eu achei uma ideia muito interessante para trazer. Por quê? Vamos supor que você fizesse um roteiro de um vídeo para o YouTube. Você criaria roteiro, depois aqui você criaria as tags, depois você criaria a descrição, você criaria tudo e salvaria num único documento. Cara, eu achei espetacular. Só que não. Por quê? Quando você cria essas abas, eu achei um pouco inútil essa função, porque quando você cria essas abas, quando você vai salvar o documento, ó, salvar, tem a opção de salvar e salvar tudo. Eu vou salvar tudo para vocês verem, ó. Quando eu faço isso, eu vou salvar aqui na área de trabalho para vocês verem. Eu clico em salvar. Cada documento, ele dá o nome que ele quer, né, ali que você botou. E olha o que ele faz. Ele me gera três, quatro documentos. Eu não achei útil ter abas se você não pode salvar essas abas em um único documento. Mas essa é a minha opinião. Caso você discorde de Migo ou concorde comigo, vai ali e deixa nos comentários. Mas eu achei que ia ser espetacular se fizesse um salvamento em lote, sacou? Você faz um documento, cria as abas como se fossem as planilhas do Excel. E ali dentro você consegue se organizar. Cara, ia ser uma sacada espetacular. Microsoft, vai a dica aí, hein? E galera, a segunda função foi uma função que eu me amarrei. Eu estava louco para testar com vocês porque essa função ela só estava disponível para Android na versão precedente do Windows, que era conectar o teu telefone com o celular. Então, veio prometendo que iria conectar com o iPhone. Então, eu fui rapidinho testar essa função para vocês. Você vai ali e escreve vincular com o celular. Olha só, o que que aparece? Cara, eu estava muito empolgado e olha só o banho de água fria que a gente tomou agora. Olha só que legal. Você pode usar o seu telefone no computador. Você pode fazer chamadas, receber chamadas, acompanhar conversas, exibir notificações do seu telefone no computador. Cara, a Apple já faz isso com o iPhone e é muito legal. Quando eu vi esse recurso, eu disse, pô, beleza, vamos embora. Aí quando eu abaixei, que eu olhei, olha aqui o que está escrito aqui no iPhone. Olha lá, em breve. Pô, banho de água gelada. Mas é uma função muito legal. Eu já uso no Mac e vou dizer para vocês que esse é um recurso que eu não sei porque que não está disponível e está escrito ali em breve, porque eu já vi vídeos gringos que mostraram a funcionabilidade. Mas tudo bem, de repente só não apareceu para mim. Mas vamos lá. E a terceira função que eu achei indispensável que a Microsoft mandou bem para caramba, só que não. Só que não. Não, não, já vou explicar para vocês. Essa função é muito legal e você vai concordar comigo. Quer ver? Que é a captura de tela. Galera, captura de tela agora, a ferramenta de captura de tela agora, nós temos a parte de vídeo. Olha só que legal. Antes, a gente podia fazer só screenshot da tela, de pedaços da tela e assim por diante. Agora, a nossa querida Microsoft disponibilizou na ferramenta de captura a gravação de vídeo. Sim, olha só, vou clicar aqui nela, tá vendo? E vou gravar um vídeo aqui para a gente. Vou clicar em novo, olha só, eu posso selecionar, olha que legal, a tela toda, ok? Olha só, vou fazer aqui para vocês. Ou uma partezinha só da tela. Vamos supor que eu queira capturar a tela inteira. Isso ficou muito legal. Então, está aqui selecionado, eu boto inicializar, ela vai contar o tempinho. Cara, ela grava a tela perfeitamente, olha só para vocês verem. Eu vou dar um stop aqui agora, só para a gente ver o pedacinho que ela gravou. E gente, não tem o que falar. A gravação é perfeita, a qualidade é perfeita, só que, a qualidade é perfeita, só que faltou uma coisa. Você não pode gravar o áudio. Galera, se você quer usar o microfone do seu computador e adicionar um áudio a essa gravação, você não pode, ela não te dá essa opção nativa. Então, eu acho que foi esse um ponto que a Apple pisou na bola. Por quê? Imagina para nós que somos criadores de conteúdo, que poder se gravar a tela de uma maneira simples, prática e objetiva assim, cara, isso ia facilitar nosso dia a dia, mas por algum motivo ela ainda não está completa. Simbora para a quarta funcionabilidade, que é top também. E galerinha, uma das tecnologias aqui que eu achei muito top também, que eu queria testar com vocês, mas infelizmente, eu não pude testar. Por quê? A Apple, ela disponibilizou essa tecnologia só para processadores com a tecnologia ARM, A-R-M, ou seja, a tecnologia dos novos processadores Intel, porque eles usam a inteligência artificial para quê? Vamos supor que eu estou gravando o vídeo aqui com vocês, olha aqui para mim, vamos lá. Estou gravando aqui olhando para a tela do meu computador, ela é para a webcam, né? Essa função permite uma coisa fenomenal que eu não vou poder mostrar para vocês, peço perdão, mas ela funciona assim. Eu estou gravando olhando para vocês e vamos supor que eu queira ler um script aqui embaixo. Eu vou estar olhando para baixo e falando com vocês. Essa tecnologia permite com o quê? Que a câmera fixe os meus olhos e por meio de inteligência artificial ela vai gravar e eu vou estar sempre conectado com vocês assim, diretamente. Eu vou estar olhando para baixo, lendo o meu texto ou olhando para o computador, mas vocês vão ter a impressão que eu, literalmente, estou olhando falando com vocês. Isso facilita muito. Também, galera, eu já vou dizer e eu sei que vocês vão falar mas Marcio, isso não é tecnologia nova. Sim, eu sei, galera. Isso a NVIDIA já traz e ela deixa disponível para vocês. Inclusive, eu testei isso com a NVIDIA que é desde, faz uns dois anos que tem e galera, funciona muito bem. Eu estava muito empolgado para trazer isso hoje aqui para vocês porque eu imaginei por ser uma nova indexação dentro do sistema operativo por se tratar das novas inteligências artificiais, eu achei que esse material ia estar muito melhor que o da NVIDIA. Não que o da NVIDIA seja ruim, mas ia estar muito top para a gente. Tá? Então, eu vou ficar devendo essa para vocês, mas você, esse é um outro ponto que eu gostaria muito que você soubesse que veio na atualização e ela é muito top. E não para por aí também não, galerinha. você que gosta de jogar os gamers de plantão, a versão 22H2 traz uma otimização de desempenho para melhorar a latência e desbloquear recursos como o HDR automático e a taxa de atualização variável dos jogos em janelas. Ou seja, você pode jogar seu game favorito ainda mais com fluidez e qualidade. Sim, chega de lagzinho, a Microsoft resolveu isso. Eu não pude testar, mas um amigo meu que joga muito me disse, Márcio, realmente está espetacular. Pode falar para a galera lá do teu canal para eles testarem e colocá-la nos comentários que eles vão concordar comigo. Então, vamos lá, galera. Eu quero saber o teu comentário sobre isso. Você que joga, bota o que você está achando sobre essa tecnologia nova do Windows 11. E agora, para você que ficou até o final, eu tenho uma notícia de presente para você. Galerinha, a Microsoft incorporou agora o Clip Camp. Agora, ele é um aplicativo na caixa do Windows 11 que, galera, ele torna a edição de vídeo muito divertida, simples, ele tem à disposição muitos modelos e efeitos. É muito fácil, ele é muito intuitivo. Você quer fazer um videozinho da família, você que quer fazer para o seu Instagram, um vídeo profissional para o YouTube, esse aplicativo vai te deixar surpreso com a facilidade que ele tem para gerar vídeos, posts. Você pode muito bem ir lá no chat GPT, pedir para ele fazer um texto, com aquele texto você cola dentro dessa ferramenta, essa ferramenta vai fazer uma voz humanizada para você, narrando aquele texto perfeitamente. Cara, o resultado é incrível. Quero só ver até quando a Microsoft vai deixar ela de graça para a gente usar, porque eu usei, experimentei e vou dizer para você, vale muito a pena. E galera, para você que gosta desse tipo de conteúdo, vai ali, deixa aquele like maroto, porque isso é aquilo que movimenta o nosso canal. Peço a você que se você não é inscrito, mas gosta desse tipo de conteúdo. Vai ali, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você. A gente está aqui trazendo tudo mastigadinho, dicas, tutoriais, então vai ali, se inscreve, deixa aquele like maroto e a gente se vê aqui nos vídeos da playlist. Tchau, tchau!